olá 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 teste teste 1 2 1 2 bom dia boa tarde boa noite para quem estiver assistindo mais um vídeo de circo chaplaine chaplaine conami 1984 para mais um demora para mais um jogo olha só olha que legal cara a gente pode escolher a modalidade tá vamos com mais fácil montar no leão pular tem nada só pular a seando e o trem vem 60 metros pegando fogo em gerim gerim peraí e agora vai para trás hum bom é para trás para trás tá hum passei ai peguei fogo oi passei passei tá peraí interessante interessante peraí próximo normal vamos pegar esse aqui peguei esse aqui ai hum caí oh não entendi 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 ai para para trás também é o mesmo padrãozinho do do como chama do leãozinho ai cacete ó você passa essa coisa é coisa simples muito interessante nossa opa vem não vem não vem não ai não esse aqui já não peraí peraí vamos nesse aqui ó esse ó dinheiro ó peguei eita cara passei no picadinho pera pega isso ah tá não não passei ó nossa difícil viu ó passei passei ó passei é um hit 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 e agora tá e agora não voltei no mesmo jogo não voltei no jogo peguei outro jogo hum esse é mais difícil esse aqui é mais difícil peraí vai fechar deixa eu ver esse aqui não não eita porra nossa cara é mais difícil mesmo caraca velho bem mais difícil deixa eu ver o do pône como assim? não 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 peraí 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 deixa eu ver se eu entendi peguei é uma caminhão nossa senhora difícil mesmo deixa eu ver o próximo só mais um só mais um desguei como? peraí peguei ó calma que foi a musiquinha? peguei ai não peguei não muito interessante gente eu tenho pra falar pra vocês que testem um jogo de mil novecentos e acho que oitenta e oito eu não sei antigo mas um jogo muito interessante merece um seis e meio não um sete um sete pela época que foi feita as musiquinhas originais o estilo do jogo a questão do dia é muito muito divertido é tem muitas opções igual você bater a cabeça fora do picadeiro sete pode pro próximo